Estudantes que têm o hábito de copiar textos da internet para usarem trabalhos acadêmicos, como se fossem os autores, podem começar a se preocupar, viu? Um novo programa de computador desenvolvido por um universitário de Campinas ajuda os professores na hora da avaliação. Com um simples clique, é possível fazer buscas e detectar o grau de similaridade entre os dois textos. Com dezenas de trabalhos para serem corrigidos, muitos professores não conseguem identificar ao certo se os alunos escreveram ou plagiaram o texto. Muitas frases copiadas às vezes passam despercebidas. O plágio em trabalhos acadêmicos pode ser mais comum do que se imagina. Esta advogada e coordenadora de um curso de direito afirma que é importante impedir a cópia nos trabalhos acadêmicos. Antes de nós nos preocuparmos com a questão legal desse tipo de conduta, nós temos que nos preocupar com a questão ética. Porque esse profissional vai entrar para o mercado de trabalho e tem que entrar ciente das suas responsabilidades. O plágio nada mais é do que um furto, entre aspas, do trabalho alheio. Com a intenção de ajudar os professores, este cientista da computação desenvolveu um software para identificar plágio com o auxílio da internet. A ferramenta é simples. Depois de baixar o programa, a pessoa precisa apenas puxar do computador o arquivo do aluno e clicar em iniciar. O próprio software se encarrega de fazer as buscas e comparações. Ele pesquisa na internet textos com termos similares ao do estudante. Ao final, são mostrados os links e o quanto o trabalho é parecido. Se ficarem até 3%, não há problemas. Mas se ultrapassar este percentual, é um sinal de que pode ter sido plagiado. Ao abrir o arquivo, os trechos iguais aparecem em vermelho. Com isso, o professor vai ter que fazer a comparação e analisar melhor se a produção é uma cópia ou não. A partir de 3%, os documentos são muito similares. E há chance de ser cópia. Por isso que tem que ter essa análise final do professor ou do avaliador. Porque a ferramenta indica que há chance. Então, o professor deve acessar o documento e analisar o texto. Foram dois anos de pesquisa e desenvolvimento. E em apenas um mês, o programa já teve mais de 700 downloads. A ferramenta pode ajudar também os próprios alunos, que ao finalizarem o trabalho, podem verificar se não esqueceram de nenhuma citação. Antes de entregar para o professor, eles fazem essa análise. E ao encontrar algum trecho nesse sentido, eles podem fazer essa correção e entregar o documento com mais tranquilidade.